Policiais e militares prenderam no fim da madrugada desta segunda-feira em Eunápolis um homem acusado de arrombar um abatedouro e um depósito de água e gás no bairro Alecrim 2, zona norte da cidade. A polícia informou que ao se deslocar ao local para apurar denúncia anônima, encontrou a porta da empresa Violada e Walter Chaves da Silva, 34 anos, fugindo a pé com vários objetos. Walter acabou detido e os PMs encontraram com ele o material que pode ter sido roubado no abatedouro Ubaldo, localizado na avenida Radialista Ronaldo Santana, além de uma caixa de ferramenta e um cachimbo de PVC normalmente usado para fumar crack. Ainda de acordo com a polícia, antes de roubar no abatedouro, Walter já tinha arrombado a porta de uma distribuidora de água e gás que fica ao lado, mas desistiu porque o depósito estava vazio. Na delegacia de polícia, Walter não quis se defender das acusações, mas teria dito aos policiais que antes de cometer o delito, consumiu bebida alcoólica e uma pedra de crack. Radar 64 no rastro da notícia.